Olá do bem, seja bem-vindo, eu sou o Cléber São Queiroz e neste vídeo, eu, Cléber São Queiroz, este homem maravilhoso, lindo e bonito, vou te ensinar como criar pixel, cadastrar o pixel na IAMP, da sua loja, da Shopify, tá? De maneira simples e direta, vamos aqui para a tela do meu computador, Mike, joga a tela do meu computador para esse pessoal lindo e maravilhoso aqui. Olha só, vou aqui em adicionar, vou clicar aqui no gerenciador, para quem não sabe esse caminho aqui, é bem simples, é só digitar aqui a Business Facebook, já com sua conta do Facebook logada, caso você não tenha criado, é só criar, tá? O seu gerenciador. Você vai aqui, ó, em fonte de dados, pixel, e aqui vamos criar aqui um pixel, adicionar pixel. Perfeito, já adicionou aqui, aí eu posso renomear aqui, eu vou colocar aqui, ó, pixel, teste do YouTube. Perfeito, aqui olha só, aqui você coloca o link da sua loja, vou colocar aqui o... O link da minha agência, digital.com.br. Falando aqui na minha agência, olha só, o que a agência faz? Faz diversos serviços, mas para você que precisa de uma loja profissional de dropship, Mike, mostra as lojas feitas por nós. Olha só, essas lojas aqui a gente entrega 100% pronta, com conversão de 70%, produtos já validados, cadastrados, custo para você já começar a vender em 7 dias. Gente, somos aqui top 1 referência de criação de lojas no Brasil. Então, fala comigo, me manda um direct, vai deixar o link aqui. Também vou deixar o link do meu Instagram para você falar diretamente comigo, tá bom? Então vamos voltar aqui para o vídeo. Então vamos aqui adicionar. Perfeito, agora o que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui várias opções, eu vou clicar aqui na segunda opção, configurar pixel agora. Aqui ele vai me dar outra opção, use o gerenciador de tags do Google para configurar seu pixel. Eu vou usar essa opção aqui, configurar manualmente. Vou criar um vídeo também, como fazer essa segunda opção aqui. Vou selecionar esse código aqui, maravilhoso. E esse código, o que acontece? Olha só que sacada legal. Eu vou lá na minha loja da Shopify. Deixa eu carregá-la aqui. Clico aqui, olha só, em temas. Clico aqui em editar tema, tá? Editar código, na verdade. E aqui o primeiro código, eu venho aqui, tem me linked, e coloco aqui abaixo da tag red, o código do meu Facebook. Por quê? Porque eu quero que o Facebook marque o page view, que são todas as pessoas que estão visualizando na minha loja. E agora eu vou, e depois clico aqui em salvar. E depois eu venho aqui, seleciono apenas esse código, vou lá na YAMP. E vou aqui, olha, aqui na YAMP eu clico aqui, olha, marketing pixel e adicionar novo pixel. Seleciono pixel que eu quero adicionar, é do Facebook. É conversão clássica, depois eu ensino vocês conversão clássica, depois eu ensino como fazer a conversão API. Aqui eu coloco o nome do meu pixel. É pixel... É... Aí eu coloco o nome da loja, né? Vou colocar aqui no digital. E D do pixel, o código que a gente copiou lá, lembra? Cola aqui. Aqui eu coloco o valor. Eu vou colocar aqui com o valor dos produtos, com o frete. Marcar boleto, sim, quero que eu marque boleto. Aqui caso você queira, tipo, colocar alguma marcação específica, não quero colocar. Marcar pixel, sim, quero que marque pixel. Depois é só salvar. Tá? Pronto, tá feito. Sensacional. Tá pra você ver se tá tudo certinho, é só você baixar essa extensão aqui, ó. Que se chama Facebook Pixel Help, tá? Abrindo aqui, você abre sua loja, ele vai ver se tá tudo certinho. Vou até abrir aqui meu site da EMA Digital pra vocês verem como é que fica, ó. Clico aqui, clico em Pixel Help, ele já identifica que tem dois pixels. Que é o Page View. Que toda vez que a pessoa entra no meu site, ele já marca lá como visualizado. Entendeu? Então é isso, fique com Deus, um forte abraço e tamo junto.